Let´s go! Delícia Gelada Está com calor? Cansado? Com sede? Refresque-se com o Super Super Sorvete Delícia Gelada com Soda. Hum, gostoso. Escute as bolinhas. Tome uma Delícia Gelada agora. Somente vinte e cinco centavos. Delícia Gelada. Está falando. É pra já. Puxa vida. Justinho. Puxa vida. Justinho. Ufa... Plata. Metade do preço. Fanda especial. Minha grana. Ei! Você é seu pilantro. Devolva minha grana Sua grana Minha grana O senhor me ofende profundamente com suas incinerações Além do mais é um abuso A minha integridade e veracidade Em conclusão É uma grande mentira Ah é? Tá bem seu trapaceiro Vem brigar Vem brigar Vem brigar Vem brigar Vem brigar Vem brigar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ouça, neném. Eu não quero esse miserável dinheiro. Eu só quero você. Eu estou gamado em você, neném. Sorveteia do Chico Malte apresenta a Delícia Gelada. Ei, cara! Me dá uma Delícia Gelada! Hehehe. Está bem, baixinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.